Tô de Marola em São Paulo de Rolaco Sou Eu tô de Juro na quebrada no toque da voo Aquela mina me provou e quer provar de novo Colonga rolando na planta o buio tá com fogo Fé em Deus nós tem porque nós que é o trem Caminho do Vitor é tropa do mantém Caminho do Vitor é tropa do mantém Pros que falam mal eu tô vivendo bem DMC desprende de buio tá bem Cheio de neném porque nós é o trem Esparta tá na água, puto dos potos Jogo pra nove porque Deus é o bruxo Fé nas crianças e no giro do mundo Tô atrás da meta engarrafando os loucos Mineiro do que? Colo no peixe Um pouco pra poder Agora eu vi crime Falou que vamo Márcio pra Dubai Chamas meninas Chapa 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 Pta pra Shake Tim Cola compa Sóéfono Fala Fala Conte e vershei Fala 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 Tô de Marola em São Paulo de Rola que sou Tô de giro na quebrada no toque da voa Aquela venda me provou e quer provar de novo Corônia rolando na planta e o buio taca fogo Fé em Deus nós tem porque nós que é o trem Pra quem duvidou é a tropa do mantém Pra quem duvidou é a tropa do mantém Pros que falam bom eu tô vivendo bem De Mercedes Ben, DJ buio tá bem Cheio de neném porque nós é o trem Esparta tá na água, puto dos puto Jogo com a 9 porque 10 é o bruxo Fé nas crianças e no giro do mundo Tô a bata metando a garrafa dos burros Mineiro do queijo Colho no peito, puto pra foder Agora eu vi crime, vamo que vamo Partiu pra Dubai Chama as menina pra colar com o pai Bola com o pai Codzilla é quem? Codzilla é nós, caralho Oh, beida pra ver Oh, beida pra ver Hey Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau